A CIDADE NO BRASIL Sou a única mulher que te ama de verdade. Do jeito que tu é. A gente sabe que o Romero te traiu. E a gente quer te dar a chance de dar o troco. Gosto disso. Então entrega as provas que você tem contra meu pai. E aí, Athena? Você vai ajudar a gente a colocar o Romero na cadeia ou não vai? A CIDADE NO BRASIL